Uma semana repleta de comemorações e lançamentos pelos 64 anos da Scania no Brasil, vejam! Uma semana de festas e comemorações pelos 64 anos de história da Scania no Brasil. Criado no ano passado para comemorar a data, o Dia da Paixão Scania trouxe conteúdos diversos nas mídias sociais oficiais com a presença de executivos da marca, colaboradores, redes de concessionárias, clientes e fãs. Em meio às comemorações, a Scania lançou o programa de manutenção Premium Flexível Uptime com as novidades do Control Tower, que promete reduzir em até 30% o tempo de parada nas concessionárias e a modalidade paper use, pague o que usar. Até o final de julho, todos os clientes do PMS Premium Flexível terão a adição da Control Tower sem custo adicional. Nessa sexta-feira, dia oficial de celebrar o aniversário da fabricante no Brasil, o Dia da Paixão Scania teve duas lives para resgatar alguns dos momentos que marcaram as seis décadas de presença no país. A primeira live falou de memórias e séries especiais, além de uma conversa sobre ônibus com a revista Autobus. Na segunda live, fãs e clientes compartilharam histórias e vidas com a Scania e seus modelos. O balanço dos primeiros meses de 2021 da Scania mostra crescimento de vendas de caminhões e serviços motores. Apenas o segmento de ônibus continua em queda, sofrendo os impactos da demora da vacinação no país. De janeiro a maio, a Scania foi a primeira da categoria dos pesados, sendo líder consecutiva nos meses de março 1.718 unidades, abril 1.532 e maio 1.736. Foram volumes mensais de emplacamentos não atingidos desde 2013, o melhor ano de história no país. Além disso, a participação da Scania subiu de 18,6% para 25,9%, a maior dos últimos três anos. Por um lado, a comercialização de caminhões a gás continua em alta com a marca se aproximando da meta de 200 unidades vendidas. A Scania confirma que segue firme na liderança da transição para um sistema de transporte mais sustentável, com o processo acontecendo em um ritmo cada vez mais acelerado. O caminhão a gás, que é o carro-chefe dessa transformação no Brasil, já ultrapassou a marca de 150 unidades vendidas. O número de empresas que aderem à solução vem aumentando mês a mês e já fazem parte deste grupo os principais embarcadores do país. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma